Excluir sua conta do WhatsApp é muito simples. Primeiro abra o WhatsApp, depois toque nesses três pontinhos no canto superior direito. Depois toque na opção Configurações. Aqui toque na opção Conta. Agora, Privacidade. No final das opções, informe o número do WhatsApp que você quer apagar. Depois toque no botão Apagar minha conta. Aqui selecione qualquer um dos motivos e novamente toque no botão Apagar minha conta. Este será o último aviso. Se realmente deseja apagar sua conta, toque no botão Apagar minha conta. Inscreva-se no botão Apagar minha conta. E aí